A espera acabou, começou o nosso grande Debian Day de dois dias. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos. É Debian Days? Debian Days. Olá, boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todo mundo que está aí assistindo. E bem-vindos a mais um evento nosso, né? Dessa vez o Debian Day. A gente, todos os anos, a gente organizava alguma coisa aqui em Curitiba, seja um evento ou um encontro na comunidade aqui em Curitiba. Aí, esse ano, a gente resolveu fazer um online para todo o Brasil, ao invés de fazer... Bom, também não dá para fazer um encontro pessoal aqui em Curitiba também, né? Então, a ideia foi fazer alguma coisa online e para todo mundo poder participar e assistir junto com a gente. Daniel, está na expectativa? Pois é, né? Agora estamos... Acabou a aflição, chegou... Nosso Debian Day. Esse ano é virtual, não tem caneca para o pessoal. Lembrei que eu tenho a minha também, para aí, deixa eu tirar. A gente tinha feito... Vou botar do Fedora aqui. Hoje, o pessoal do Fedora aqui... Deixa eu me exagerar de usar a caneca do Debian Day, né? Ó. 2017. 2017, por quê? Só que eu não vou poder usar, porque tem que lavar, cara. Está sujo dentro. A Bruna falou que amou a caneca. Pois é, eu também. Esse logo do Debian Day, esse logo que virou o logo internacional, foi feito pelo Valécio, Valécio Brito, aqui do Brasil. Inspirado no cabelo dele. Logo que ele saiu do banho. Ainda bem que não foi no meu, né? Porque senão... Não, mesmo. Ia ser só a volta lisa. É. Um abraço para o Valécio. Para o Valécio. E daí, bom. A gente pensou em fazer um... No momento, o Debian Day acontece no dia 16 de agosto, que é o adversário do Debian, ou no sábado mais próximo. Para poder pegar o final de semana e poder aproveitar e tal. Mas, já que o dia 16 é no domingo, e o sábado mais próximo é dia 15, por que não fazer nos dois, né? Sábado e domingo, né? Já que... Já que não temos como fazer no presencial. Porque não temos vídeo social. É. Então, fazemos virtualmente nos dois, né? E outra coisa que a gente fez diferente foi que a gente abriu a submissão de propostas de atividades, né? A gente fez o formulário para quem quisesse enviar a proposta de atividade, de palestra ou minicurso. E daí, a quantidade que a gente recebeu encaixou para a gente fazer em dois dias. Ao invés de fazer domingo de manhã e domingo à tarde, porque ninguém merece acordar cedo no domingo, né? Aí, eu e o Daniel conversamos para a gente fazer dois dias à tarde, né? Sábado à tarde, domingo à tarde. Muito melhor. Ainda bem, cara. Porque hoje de manhã foi uma correria. Esse negócio de trabalhar de office boy não dá muito certo, não. Empacotador? Empacotador e entregador de camiseta. Não serve para mim, não. Já passei dessa idade. Mostra a camisa aí da Debcoff, que vai sair daqui a alguns dias. Essa aqui é a edição especial, né? Eu estou vendo que essa daí é uma pirata aí, né? Essa daí não é oficial. É, mas a oficial tem essa. Tem essa. A preta com vermelho, a verde com a... O arco-íris, né? Com as cores do arco-íris. Essa é a oficial da Debcoff. As costas. E tem a... A alternativa aqui. Muita gente, acho que... Gostou. Até mais do que a... A original. Esse vermelho ficou bonito. Verde azulado. E as costas, que é... Que causou uma polêmica essa... Essas costas também, que pelo amor de Deus... Pode discutir. Ó, o Cratinho falou que você virou empacotador do Debby agora. Socialmente. E daí hoje a gente vai ter agora as palestras começando às três horas, até umas sete e sete, sete e meia. E amanhã é o mesmo horário. Duas e quarenta e cinco a gente faz uma abertura do dia. E mesma coisa, palestra de três até umas sete, sete e meia. Só pra dizer, a gente não vai encerrar a transmissão. Vai ser o mesmo link aí o dia inteiro. Então, quem estiver acompanhando no YouTube, no Twitch ou no Twitter, é o mesmo link em qualquer um desses canais. Siga, continue, curta, comente, ative o sininho. Curtir, né? Clica no botão de dinheiro ali e faça o que você quiser. Tem 46 pessoas assistindo e 28 curtidas. Aliás, deixa eu curtir também no meu perfil, pessoal. Pronto, 29. Não, mas brincadeiras. A parte importante é que vocês aproveitem o conteúdo aí e passem o dia com a gente. Vamos estar por aí, como diz os atendentes de telemarketing, né? Então, agora, às três horas, vamos iniciar com o Matheus Castelo falando sobre Debian no Windows com WSL 2. polêmicas, polêmicas, polêmicas. Na seguida, a gente vem com a Adriana Costa falando sobre alimentação na Debian Conf 19. Depois, uma atração internacional, o Rodrigo, da Argentina, falando Debian no Linux, que é o padre de Cassi Todas as Distribuições. Às 17h30, o Thiago, de São Paulo, falando Linux, here we go. Mas é em português. Às 18h, o mestre, Paulo Cretil, fazendo uma oficina de transplante de Debian real e virtual. E às 19h, voltamos para fazer o encerramento e dar os avisos paroquiais para amanhã. O Rodrigo falou que vai ajudar a parte dele vai ser em Porto Inhol. Ele vai estar praticando ali a português. Ele conversou um pouco com a gente, dá para entender bem tranquilo a palestra dele. É, ele não é falante nativo de português, mas eu não entendo nada de espanhol e consegui entender o que ele estava falando. Então, fiquem aí com a gente. Surpresas podem aparecer durante a programação. tchau. Tchau.